Música Visando potencializar a contribuição das instituições financeiras de desenvolvimento do país para o cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável no âmbito da Agenda 2030 da ONU, a ABDE desenvolveu o Plano ABDE 2030 de Desenvolvimento Sustentável. O documento propõe cinco missões estratégicas visando subsidiar a formulação de políticas públicas com ênfase na temática do financiamento e propostas de aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Fomento que contribuam para acelerar o desenvolvimento sustentável, inclusivo e inovador no Brasil. O Plano ABDE 2030 representa um importante passo na caminhada da ABDE em sua atuação de suporte aos associados para o exercício pleno de suas potencialidades. Com o plano, espera-se contribuir para que o Sistema Nacional de Fomento desenvolva uma estratégia de financiamento para o cumprimento dos ODS em consonância com o Acordo de Paris e com a agenda de ação de Addis Adeba. Muito bem, essa mesa redonda conta com a participação de Jeanette Lontra, presidente do Badesul e da ABDE, também Valdecir Tosi, presidente do Banco da Amazônia e vice-presidente da ABDE e Sérgio Gusmão Sushodowski, presidente da Desenvolve-SP e coordenador deste Fórum de Desenvolvimento. Convidamos os senhores ao palco. E para os comentários, quem vai participar conosco é a senhora Karin Vazquez, que nos acompanha diretamente de Xangai, na China. Karin é professora da OPI de Indal Global University na Índia e coordenadora técnica da equipe de pesquisadores que contribuiu para a elaboração do plano ABDE 2030. Sejam todos muito bem-vindos. Convido a senhora Jeanette Londra para que dê início ao primeiro bloco do painel. Bom dia, senhoras e senhores. Esse painel é muito importante para os associados da ABDE, pois estamos oficialmente lançando o Plano ABDE 2030, que é um marco institucional e uma contribuição norteadora para o desenvolvimento econômico e ambiental do país. O plano ressalta o papel fundamental do Sistema Nacional de Fomento na liderança do tema desenvolvimento para a execução da Agenda 2030 no Brasil. Eu gostaria de cumprimentar o primeiro vice-presidente da ABDE, Valdecir Tosi, e o presidente da Desenvolve São Paulo, Sérgio Chudowski, e coordenador do Plano ABDE 2030. Gostaria de cumprimentar também a professora Karin, coordenadora técnica do Plano ABDE 2030. Gostaria de agradecer, de início, a equipe técnica da ABDE, pelo empenho e dedicação na elaboração do Plano ABDE 2030. Foram muitas entrevistas, discussões e aprofundamento do conhecimento em torno das diversas iniciativas nacionais e internacionais para melhorar e elaborar o documento. Assim, é importante introduzir o Sistema Nacional de Fomento e ressaltar o papel dessas instituições para a construção de um futuro sustentável, inclusivo e inovativo, como proposto no Plano ABDE 2030. As instituições de fomento brasileiras que formam o sistema representam 45% de participação no mercado de crédito brasileiro, que representa 1,9 trilhão do total nacional para mais de 37 milhões de clientes atendidos. Além disso, o sistema tem forte atuação com as micro, pequenas e médias empresas, chegando a 237,4 bilhões de crédito para o segmento. E no financiamento aos municípios, no qual representa 99% do total de crédito. Por fim, as instituições possuem grande destaque no financiamento de investimento nacional, representando 72% do total nacional para a modalidade. E no financiamento de longo prazo para as empresas, em que alcança 73% da participação. A presença do sistema nacional de fomento no mercado de crédito reduz lacunas no financiamento para setores e modalidades que possuem externalidades positivas para o desenvolvimento. Ainda, o sistema nacional de fomento é um importante instrumento de políticas anticíclicas, contribuindo para o crédito total da economia e para desempossar créditos e recursos em momentos de reversão do estado de confiança. Isso ficou claro, por exemplo, durante a pandemia, onde mais de 348 bilhões foram disponibilizados para ajudar nesse momento difícil. Logo, nos primeiros momentos da crise, o sistema foi parceiro na execução dos programas nacionais emergenciais, como o PRONAMP, o PAQFGI e o Fungetur, entre outras tantas iniciativas desenvolvidas no âmbito estadual. Nos últimos anos, o Sistema Nacional de Fomento aumentou seu engajamento com a agenda do desenvolvimento sustentável. Nesse ponto, é preciso levar em consideração duas características da atuação do sistema que o coloca em posição central para o financiamento da agenda sustentável no Brasil, a sua heterogeneidade e capilaridade. Existe alto nível de heterogeneidade entre as instituições, que, apesar de as levarem a ter diferentes ritmos de adoção, da agenda, é crucial para promover iniciativas e projetos alinhados à agenda em diferentes dimensões, em termos de volume de recursos, diversas frentes e nichos de mercado do crédito nacional. Com relação à capilaridade, essas instituições são capazes de mobilizar recursos de diferentes fontes e ter um papel fundamental de coordenação de ações em diferentes níveis. Essas duas características, somadas ao seu histórico de cooperação com organizações internacionais e multilaterais, colocam o sistema no centro das discussões de financiamento da agenda 2030. O Plano ABDE 2030 de Desenvolvimento Sustentável vem somar as iniciativas da ABDE dos associados alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são as metas acordadas pelos países das Nações Unidas reunidas na Agenda 2030. A Agenda 2030 ganhou visibilidade substancial entre os membros e é atualmente prioridade nas discussões sobre o papel, estratégias e mandatos das instituições. O Plano ABDE 2030 é contribuição da ABDE para mostrar como o sistema pode promover o financiamento da agenda de desenvolvimento sustentável, colocando em ação essas instituições capazes de ir coordenadas com excelente reputação no financiamento ao desenvolvimento brasileiro há mais de 50 anos para o desenvolvimento sustentável, inclusivo e inovativo no Brasil. O Plano ABDE 2030 de Desenvolvimento Sustentável representa o primeiro passo dessa caminhada. Para a idealização e elaboração do plano, destacamos o apoio fundamental dos nossos parceiros para a realização deste trabalho, como o BID, que teve um papel fundamental para esse projeto, o Sistema ONU, que contribuiu imensamente para as discussões. O Plano ABDE 2030 está dividido em duas partes. A primeira, ela representa um diagnóstico do Sistema Nacional de Fomento na Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. E a segunda, como o Sistema Nacional de Fomento pode acelerar e dar escala à implementação das ODSs no Brasil, guiado por cinco missões para o Brasil. Para complementar a parte 2, abordamos também o próprio fortalecimento do Sistema Nacional de Fomento para cumprir essa missão e outras ações. O diagnóstico do Plano ABDE 2030 é dividido em quatro eixos, o social, o econômico, o ambiental e o institucional. O documento mostra como o Sistema Nacional de Fomento já vem atuando para impulsionar o investimento e projetos que estão relacionados à Agenda 2030, com muitos exemplos de atuação de financiamento para os ODSs, os quais podem ser reforçados e ajustados para a atuação na Agenda. Dessa maneira, demonstrando o papel decisivo do Sistema Nacional de Fomento para desencadear dinâmicas virtuosas nas dimensões das ODSs. Em estudo inédito para o Brasil, conduzido pela ABDE e pelo PNUD, foi possível verificar quais ODSs foram mais fomentadas pelo Sistema Nacional de Fomento. Esses dados mostram como o Sistema Nacional de Fomento já vêm se posicionando como ator relevante para o atingimento dos ODSs no Brasil e podem ainda ser potencializados para essa agenda. Destacam-se os ODSs 8, de crescimento econômico, a ODS 9, que é Indústria, Inovação e Infraestrutura, a ODS 7, que é de energia limpa e acessível, ODS 2, de fome zero e agricultura sustentável, e ODS 10, de redução de desigualdades. Mas precisamos avançar e agir na internalização da Agenda 2030 de forma mais ampla. No entanto, ainda há para se realizar e fazer para que o Sistema Nacional de Fomento possa contribuir ainda mais para a Agenda 2030. No diagnóstico, notou-se que, apesar dos avanços, ainda é fundamental avançar em ações que possam contribuir com a capacitação institucional de todo o sistema para contribuir efetivamente na Agenda. Finalmente, eu encerro esta fala reforçando esse enorme espaço de cooperação entre as instituições do Sistema Nacional de Fomento com atores nacionais e internacionais estratégicos para transformar o Plano ABDE 2030 em resultados para o futuro sustentável e com respeito ao meio ambiente, acima de tudo, ao ser humano. Estamos começando uma jornada com o Plano ABDE 2030, que será norteado pelo Sistema Nacional de Fomento. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Janete. Passo a palavra ao senhor Sérgio Sushodoski, que apresentará o segundo bloco da mesa. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de cumprimentar meus colegas de mesa, nossa presidente Janete Lontra, Valdeci Tosi, nosso vice-presidente da ABDE, grandes amigos e colegas que temos convivido aí já há tantos anos nessa batalha pelo financiamento e desenvolvimento no Brasil. É uma satisfação a gente poder chegar aqui nesse dia, depois de quase um ano de trabalho, de um ano que a gente começou a propor, ainda na nossa gestão à frente da ABDE, essa realização de um plano para um novo ciclo de políticas públicas no Brasil. Queria agradecer também a nossa amiga e talentosa professora Karen Vazquez, que está aí participando, a partir da China, onde ela reside, onde desenvolve um trabalho muito importante de estudo das instituições financeiras de desenvolvimento, de políticas públicas de desenvolvimento, em vários países em desenvolvimento, e o que torna aí uma referência bastante útil, eu acredito, para o estudo que ela, com tanto talento, coordenou aí no plano ABDE 2030. É também uma imensa satisfação ver uma iniciativa tão ambiciosa, arrojada, e que foi prontamente recebida, aprovada pela diretoria da ABDE, pela Assembleia Geral da ABDE, recentemente, essa associação que reúne 32 instituições financeiras de desenvolvimento no Brasil, mais o SEBRAE e a FINEP, talvez o Brasil seja um dos países com o sistema mais robusto de financiamento ao desenvolvimento hoje no mundo. Nós vivemos um renascimento dos bancos de desenvolvimento. Bancos de desenvolvimento subnacionais, nacionais, regionais, multilaterais, vários dos quais estão aqui presentes, e isso representa uma evolução institucional, governança, como foi bem relatado aqui, mas, sobretudo, isso se orienta pelos desafios que nós enfrentamos hoje no nosso mundo. São desafios que nós encontramos em todas as regiões do Brasil, da América Latina, de todos os continentes, da África, da Ásia, e existe aí uma oportunidade de nós compartilharmos experiências, mobilizarmos recursos, não somente financeiros, mas técnicos e de conhecimento para dar conta dos desafios que nós enfrentamos hoje. A Agenda 2030 das Nações Unidas, um compromisso que o Brasil assumiu e ajudou a desenhar lá em 2015, hoje nós, nesse sétimo ano de Agenda 2030, dentro da década de ação, há um papel fundamental a ser desempenhado, inclusive na ponta, pelos associados da BDE, sejam eles os bancos nacionais, o Banco Nacional, os outros parceiros nacionais, os regionais e os estaduais. Na construção do Plano ABDE 2030, nós utilizamos uma abordagem que se orienta por missões. Ficou muito conhecida a abordagem da economia italiana, Mariana Mazzucato, dentro dessa lógica de missão. É uma estratégia que vem sendo adotada por vários países e instituições ao redor do mundo, e nós, por bem entendemos, adotar no nosso Plano ABDE. E é essa parte que me cabe aqui hoje, de poder referenciar os principais temas do nosso Plano ABDE, no que tange as missões. Nós estamos aí na véspera de renovar o nosso ciclo de políticas públicas, com as eleições, para governadores, senadores, deputados, e, sobretudo, para presidente do Brasil. Nós teremos, inclusive, hoje, daqui a pouco, a oportunidade de ouvir os principais economistas que assessoram e coordenam os planos econômicos dos presidenciáveis, e, para nós, é uma satisfação poder apresentar para eles, eles já conhecem o documento do Plano ABDE 2030. Os desafios são inúmeros, mas eu entendo que nós estamos equipados no Brasil a dar conta deles, em cada uma das regiões, em cada um dos municípios, financiando o micro, pequeno, médio, grande empresa, infraestrutura, saúde, e eu vou falar de alguns desses temas que constam do nosso Plano ABDE. Nós temos cinco missões com potencial transformador. Eu vou começar pela primeira delas, referenciar, que é o futuro digital, inteligente e criativo. Essa é uma missão arrojada, ambiciosa, ela requer um alto grau de engajamento dos atores do Sistema Nacional de Fomento, e ela trata, essencialmente, de trazer valor agregado à economia, gerando empregos decentes, em bases inclusivas, e conecta-se diretamente ao ODS-8. A contribuição do Sistema Nacional de Fomento está ligada ao seu papel central, primeiramente no fomento à digitalização de micro, pequenas e médias empresas, desafio que ficou ainda mais latente durante a pandemia da Covid-19. No financiamento à infraestrutura digital e no investimento em inovação, também no apoio ao desenvolvimento de cidades sustentáveis e inteligentes e também ao agronegócio, bem como também no fomento à igualdade de oportunidades e de gênero. A pandemia da Covid-19 deixou ainda mais claro que não existe futuro sem tecnologia. As restrições impostas pelas condições sanitárias acelerou o desenvolvimento de novas soluções tecnológicas, mostrando o alcance da tecnologia, perpassando todos os aspectos da vida em sociedade. Esse movimento foi crucial para que indivíduos, cidades, regiões e países mantivessem as suas atividades, limitando o impacto disruptivo que a paralisação de movimentação de pessoas, bens e serviços teria na economia e na sociedade. Outro aspecto importante e relevante, que já se colocava como desafio, mas que ganhou dimensão e destaque durante a pandemia, é como o acesso desigual à tecnologia aprofunda as desigualdades econômicas e sociais, e, nesse caso, o inverso também é válido. Ampliar o acesso à tecnologia pode gerar, sim, um grande impacto positivo na redução das desigualdades de oportunidades, desde aquela que existe entre indivíduos, até relação desbalanceada entre países. Nesse sentido, temos uma moção, e ela consta do Plano ABDE 2030, no que tange o futuro digital, inteligente e inclusivo. Pensando nessa operacionalização da missão, o Plano ABDE traz exemplos de projetos a serem desdobrados em propostas para o alcance dessa missão, como, por exemplo, o acesso às tecnologias de informação para a digitalização da geração 5G na cidade e no campo, a ampliação de oportunidades digitais para negócios e pesquisas lideradas a preparação de pequenas e médias empresas e trabalhadores e trabalhadoras para cadeias produtivas digitalizadas. Temos também uma segunda missão, que trata do ecossistema de inovação em bioeconomia e também para a nossa Amazônia. Essa é uma missão que oferece uma oportunidade interessante para a promoção de crescimento econômico e geração de empregos em bases sustentáveis, além de contribuir para a melhoria da qualidade de vida da sociedade e a proteção do meio ambiente. Tem, portanto, todos os ingredientes para resultado transformador e alinhado às exigências do futuro, ou melhor, do nosso presente. Temos também um tema do agronegócio engajado. O Brasil é uma das maiores potências agrícolas do mundo e ela tem uma teia de produtores, desde a agricultura familiar, passando pelas pequenas, médias e grandes empresas e com uma conexão direta com o tema das mudanças climáticas, padrões de consumo e produção responsáveis, além de poder atuar dentro dessa missão, atendendo a cada um dos elementos da cadeia produtiva, lembrando que o Sistema Nacional de Fomento hoje responde a aproximadamente 75% do crédito rural no Brasil. Portanto, nós endereçamos esse item e esse setor no nosso Plano ABDE 2030. Passo agora já para o quarto elemento, a quarta missão do Plano ABDE 2030, que trata da infraestrutura e cidades sustentáveis. As pessoas moram na cidade, os cidadãos moram na cidade, como já falava o saudoso governador do Estado de São Paulo, Franco Montoro. É um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, o ODS-11, que toca no tema de cidades e comunidades sustentáveis. Infraestrutura urbana, cidades inteligentes. E aí é importante ressaltar que no Brasil, 76% da população vive em centros urbanos e que, no caso do Sistema Nacional de Fomento, há uma taxa de financiamento de projetos de aproximadamente 99%. Portanto, o poder transformador que os associados da ABDE têm no tipo de financiamento, de estruturação de projetos e na preparação de cidades do futuro é essencial, e por isso nós temos um capítulo dedicado na missão relacionada às cidades e municípios. Por fim, eu chego no quinto e último item de missão, que é a saúde como motor do desenvolvimento. Nós vivemos ainda um momento de pandemia, do ponto de vista internacional, e mesmo aqui no Brasil, alguns estados que estão à frente, conseguindo atingir uma taxa de vacinação adequada, e as primeiras medidas de maior liberalização começam a ser implementadas, mas nós precisamos ter a consciência da relevância do tema para hoje e para o futuro, e nós partimos, portanto, do conceito do complexo econômico-industrial da saúde. São setores muito diversos, articulados, onde há um papel relevante para o financiamento dos associados da ABDE e de todos os seus parceiros internacionais. Foi aqui já mencionado alguns dos programas emergenciais que os nossos associados puderam implementar durante os anos de 2020, 2021 e 2022, inclusive com parceiros internacionais, alguns dos quais estão aqui presentes, programas emergenciais que puderam atenuar e mitigar os efeitos da COVID, e inclusive no financiamento pioneiro do desenvolvimento de vacinas. Está aqui o nosso vice-presidente do Banco Europeu de Investimento, o BEI, foi um dos investidores pioneiros na empresa BioNTech que pôde viabilizar a criação da saúde. No Brasil, nós temos um sistema único de saúde constituído sob as premissas da universalidade e integralidade do acesso, e, portanto, garante serviços de saúde para mais de três quartos da população brasileira, atuando de maneira bastante heróica nesse momento de COVID. E, nesse sentido, nós fazemos a referência, e isso consta também como uma missão com entregas bastante palpáveis para a próxima geração de políticas públicas no Brasil. Eu chego aqui ao final da minha fala, referenciando, em geral, o trabalho que foi feito. Eu gostaria de convidá-los a todos a examinar esse documento, que, a partir de agora, se torna público. Deverá ser debatido também em outras sessões aqui do nosso Fórum de Desenvolvimento. E lembrar que o Brasil está equipado, participa ativamente de vários bancos multilaterais de desenvolvimento, dialoga e trabalha em parceria com agências internacionais de desenvolvimento, como é a Agência Francesa de Desenvolvimento aqui presente, a Agência de Cooperação Alemã, a GIZ, nossa patrocinadora, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a CAF, e, claro, as Nações Unidas, dentro da qual temos o framework da Agenda 2030, dos 17 ODS e 169 metas. Temos grandes desafios pela frente, mas eu estou seguro que cada um dos nossos associados, chegando na ponta com o conhecimento regional, a capacidade técnica e a capacidade de mobilizar recursos financeiros e parceiros, nós vamos atingir esses objetivos e eles constarão de uma nova agenda para o financiamento e o desenvolvimento. É uma tradição que, a partir de agora, se estabelece na ABDE e que os nossos pares e parceiros e aqueles que irão nos suceder tenham certeza poderão continuar para promover um debate informado e que possamos ter uma coordenação do nosso sistema e atingir o maior impacto positivo de desenvolvimento nessa nossa atuação. Muito obrigado a todos e passo a palavra, então, para o próximo palestrante e devolvo a palavra aqui para a nossa Mestre de Cerimônias. Agradeço, então, ao senhor Sérgio Sushodowski por sua contribuição e concedo a palavra ao senhor Valdecir Tosi, que apresentará o último bloco desta mesa redonda. Bem, coube a mim falar sobre quanto esse plano ABDE 2030 se refere e faz menção à nossa região amazônica que é tão relevante para o mundo todo. Queria, inicialmente, parabenizar o trabalho exercido pelo Sérgio durante a sua participação na presidência pelo nosso presidente da ABDE e foi o coordenador desse trabalho. Agradecer aí a professora Karen pelo trabalho de qualidade exercido e a nossa presidente atual da ABDE, a Janete. E, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre esse plano e o impacto dele sobre as ações das agências de fomento e das entidades de desenvolvimento que atuam na região amazônica. As entidades na região amazônica, assim como no país, são bastante heterogênicas. Então, nós temos lá em Roraima, Desenvolve Roraima, no Amazonas, a Aferam, a agência de fomento do estado do Amazonas, no Amapá, a agência de fomento do Amapá, no estado aqui do Pará, o Bampará, no Tocantins, a fomento Tocantins, no Mato Grosso, a Desenvolve MT e, além disso, o trabalho exercido pelo próprio Banco do Brasil, o BNDES, e as cooperativas de crédito, Banco Ops, Crédito, Cressol, todas essas associadas à ABDE, além da FINEP e SEBRAE, que trabalham na região buscando esse desenvolvimento. Então, tem uma estreita relação. É importante as agências e bancos de desenvolvimento tratarem desse aspecto justamente pela visão de pragmatismo que essas agências e bancos têm, não olhando unicamente quando olha para a Amazônia, estritamente uma floresta que deve ser preservada, conservada, mas olhando os 25 milhões de habitantes que residem aqui, as oportunidades de negócio que o país precisa e que deve vir da Amazônia. Então, a Amazônia tem riquezas e essas riquezas precisam ser exploradas de forma sustentável, de forma adequada, para que auxilie o país e auxilie essa população da Amazônia a sair de uma situação de IDHs muito baixos para IDHs de desenvolvimento. Então, com foco nisso, todas as agências e bancos de desenvolvimento, assim como o Banco da Amazônia, têm um foco de atenção e de ações para a região, com muito foco principalmente na infraestrutura, infraestrutura principalmente logística, comunicação, energia, água, esgoto, tratamento de resíduos, porque nós não podemos falar em Amazônia, em competitividade dos produtos da Amazônia sem falar na infraestrutura que a Amazônia precisa ter para que possa produzir aqui de forma sustentável e esses produtos serem competitivos no mundo todo. Então, esse é um ponto importante que está na alça de mira de todas essas agências e bancos de desenvolvimento da Amazônia. Outro ponto, que é principalmente voltado para as pequenas agências, são o microcrédito, tanto o microcrédito urbano quanto o microcrédito rural, extremamente necessário para transformarem cidadãos, bancarizar a população da Amazônia, que é a população menos bancarizada do país. Então, tem menos acesso aos serviços bancários, menos acesso, consequentemente, à cidadania, a serviços tecnológicos, a atendimento digital que permita ele ter opções de atuação e de desenvolvimento. Na Amazônia, tem que falar de bioeconomia, mas a bioeconomia num sentido muito mais amplo, olhando para o agro que já existe de forma sustentável. O agronegócio na Amazônia, ele é e pode e deve ser sustentável, deve estar dentro dos projetos de desenvolvimento, mas transformando, fazendo essa transição de um modelo tradicional, extensivo, com má utilização das áreas, e um modelo intensivo de utilização, e esse também tem o foco, sendo foco não só do Banco da Amazônia, mas de todas as entidades que trabalham e atuam na região. Outros focos que estão relacionados às ODS, trata-se justamente do financiamento à educação e à saúde. Atuamos numa região extremamente carente dessas duas oportunidades, e este foco de financiamento, de linhas de crédito, de linhas subsidiadas para a educação e para a saúde, ainda que seja para instituições privadas, geram uma necessidade, geram uma condição muito melhor de oportunidade para esta população se capacitar a produzir efeitos multiplicadores para a região. A parte de turismo e o ecoturismo, que a região tem um potencial enorme, então isso também faz parte do foco da atuação das agências. Então, todas essas ações estão ligadas diretamente ou indiretamente a vários itens das ODS, aos 17 ODS, não deveria ser diferente. Uma preocupação de todas as agências e bancos de desenvolvimento é justamente a atuação na Amazônia, quando você atua na Amazônia, você aumenta o seu risco socioambiental, ou seja, o seu risco socioambiental é alongado, então por isso a atuação, quando se fala em desenvolvimento, não dá para se trabalhar sozinho, por isso que nós lançamos a aliança para o desenvolvimento da Amazônia, com as entidades, com essa visão pragmática, mais objetiva e voltada para o plano 2030 dos ODS. Então, é com esse contexto que essas agências e com esses bancos de desenvolvimento estão com essa atuação alinhada, voltada para o desenvolvimento dessa importante região para o Brasil e para o mundo. Agradeço ao senhor Valdecir Tosi por sua contribuição e passo a palavra para a senhora Karim Vazquez para os seus comentários sobre o processo de construção do plano 2030. Bom dia a todos. Eu gostaria primeiro de cumprimentar a senhora Jeanette Lontra, o senhor Valdecir Tosi e o senhor e amigo Sérgio Soschodowski e também agradecer a BDE por confiar em mim, a minha equipe, a elaboração técnica do plano a BDE 2030 de desenvolvimento sustentável. Eu gostaria também de registrar o meu agradecimento aos membros da minha equipe e reconhecer a dedicação, a parceria, o brilhantismo de cada um deles em todo o processo de elaboração do plano a BDE 2030 e também aos mais de 50 diretores associados, parceiros da BDE que foram consultados durante a elaboração do plano, aos colegas do Sistema das Nações Unidas no Brasil pelos comentários, aos relatórios intermediários e ao BID pelo apoio também o meu muito obrigada. Eu pretendo rapidamente comentar três aspectos que ao meu ver são essenciais à elaboração do plano a BDE 2030 e que serão definidores também na implementação exitosa dessas estratégias e das propostas contidas no documento. São eles a transformação e integração e às pessoas. Primeiro, a ideia de transformação está presente, está no centro das estratégias de desenvolvimento propostas no plano a BDE 2030. Essas estratégias que vão além da promoção de mudanças estruturais para o crescimento sustentado da renda, da produtividade, da competitividade da economia brasileira, elas dependem do reconhecimento de que essas mudanças estruturais, elas só são possíveis por meio de uma trajetória que promova a inclusão social e que preserve o meio ambiente. Para cada missão, o estudo que deu origem ao plano identificou o potencial transformador das diferentes atividades produtivas e como as instituições do Sistema Nacional de Fomento devem se posicionar em cada uma delas. E aí, por potencial transformador, nós entendemos maior ganho de complexidade econômica, maior potencial de geração de emprego, de renda e contribuição para os objetivos de desenvolvimento sustentável. Foram três estratégias, a primeira, no caso, de atividades produtivas em setores com baixo potencial transformador, mais alta participação do financiamento do Sistema Nacional de Fomento, deve-se priorizar a transformação da produção intrasetorial ou até mesmo o desinvestimento quando necessário. Uma segunda estratégia, o caso, das atividades produtivas em setores com alto potencial transformador e alta participação do financiamento do sistema podem ser mantidas. E, por fim, a terceira estratégia, as atividades produtivas em setores com alto potencial transformador, mas que atualmente não recebem tanto financiamento do Sistema Nacional de Fomento, devem ser fomentadas. Essas atividades que abrem novos mercados, que mudam a composição intersetorial da economia e que geram empregos em setores que são mais produtivos e mais sustentáveis. O Sistema Nacional de Fomento, ele precisa estar estrategicamente posicionado tanto para mitigar ou evitar riscos, quanto para impulsionar as transformações necessárias para uma economia mais sustentável, mais inclusiva, mais resiliente e de maior crescimento. Para tanto, cada instituição do sistema precisa desenvolver um plano de transição para uma economia sustentável, como foi proposto no plano, com base nos cenários de transformação, manutenção e principalmente de busca por futuro. Um compromisso público baseado em evidências sinaliza o engajamento do sistema na Agenda 2030 não só para os investidores, mas também para toda a sociedade. O segundo aspecto importante no desenvolvimento do plano é a integração dos investimentos do sistema com o planejamento, orçamento e gestão de políticas públicas em linha com a Agenda 2030. Também é necessário integrar as decisões de financiamento das instituições do sistema com a contribuição esperada dos seus clientes para os ODSs. Essa integração daria maior capacidade ao sistema para atuar de maneira coordenada e com base em uma estratégia que apoie políticas públicas para a Agenda 2030. Isso já tem sido feito aqui fora, eu que estou agora residindo na China, na Alemanha nós temos a experiência do KFW que alinhou a missão à Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável e também a Agenda 2030. O banco também criou indicadores de impacto, marcadores de desenvolvimento e metas estratégicas para cada ODS e que são comuns a todas as instituições do grupo. Na Indonésia, a Indonésia foi o primeiro país a desenvolver uma estrutura nacional de financiamento integrada, estratégias de financiamento e mecanismos institucionais foram criados para implementar o Plano Nacional de Desenvolvimento e o Plano de Ação dos ODSs e também para acompanhar o cumprimento dos compromissos de desenvolvimento sustentável do país. No Brasil, o primeiro passo para uma maior integração entre políticas públicas e financiamento para os ODSs seria a instituição de uma política de promoção da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável com um papel claro para o Sistema Nacional de Fomento. O terceiro e último aspecto que eu queria ressaltar na minha fala são as pessoas. O estudo que deu origem ao plano identificou a igualdade de gênero e também a erradicação da fome como os principais desafios de desenvolvimento do Brasil hoje. A desigualdade de gênero não caminha só. como a gente sabe a maior parte dos desafios que afetam mulheres também afligem a população negra por exemplo. É preciso também estimular a participação e a liderança de mulheres de negros LGBTQ indígenas quilombolas imigrantes e pessoas com deficiência que fazem o nosso Brasil diverso em todas as atividades societais relevantes. A diversidade é motor na inovação do processo produtivo e precisa ser tratada como prioridade pelo Sistema Nacional de Fomento. A atenção às pessoas também é fundamental para a legitimação social do plano ABDE 2030. A solução para os desafios apontados no plano deve ser construída pelos mais diferentes atores como preconiza a própria abordagem das missões da Mariana Mazzucato sejam eles públicos sejam eles privados e que precisam ser mobilizados para a implementação da Agenda 2030 no Brasil. Eu concluo a minha fala destacando a necessidade de acelerar e de dar escala à implementação dos ODS no Brasil e promover a transformação necessária para um crescimento mais sustentável mais inclusivo e inovativo até 2030 e além. E eu estou certa de que o plano ABDE é o início dessa transformação. Obrigada. Muito obrigada aos participantes dessa mesa redonda que apresentou o plano ABDE 2030 de desenvolvimento sustentável. Obrigado. Obrigado.